Oi galera, tudo bem? Eu sou o José Darneto, conhecido pelos amigos, por todo mundo como Neto. Eu sou surfista há mais de 35 anos, então eu vivo, eu acompanho o desenvolvimento do surf, tanto como esporte, como modo de vida, tanto no Brasil como no mundo. O surf é sinônimo de alegria, felicidade, diversão, desafio, aventura, emoção, vibração. E esses são atributos que também fazem parte da 51 Ice. A 51 Ice é um dos produtos da companhia Milha de Bebidas, que é a empresa que eu sou superintendente aqui no Brasil. Esse é um produto estratégico para a empresa, é um produto que vem crescendo exponencialmente ano após ano, principalmente depois que a gente redefiniu a estratégia, a gente reposicionou a marca, redefiniu o seu público-alvo. Então, 51 Ice, hoje em dia, ele tem tudo a ver com o surf, ele tem tudo a ver com o praia, ele tem tudo a ver com a juventude, ele tem tudo a ver com esse público. Dentro dessa nova estratégia, a gente já tinha definido que a gente ia realmente explorar a plataforma surf. As duas coisas fazem muito sentido. E a gente já vinha fazendo isso desde o ano passado, tanto com o patrocínio do Circuito Paulista Universitário, assim como o nosso apoio à etapa brasileira do Circuito Mundial que foi realizado em Fernando de Noronha. E a gente queria continuar de uma forma até maior esse ano. Porém, veio a pandemia. E com isso, a gente teve que mudar os planos, adaptar as iniciativas. Então, quando a gente recebeu a proposta de patrocinar o 51 Ice e Pro Brasil, foi uma iniciativa que veio a calhar, tinha tudo a ver com o que a gente estava buscando. Então, eu estou muito contente de ter feito parte dessa iniciativa, de ter conseguido contribuir para o desenvolvimento do surf brasileiro, principalmente nesse momento. E a gente quer fazer mais. A gente tem mais iniciativas, inclusive projetos sociais, que começam no início do ano em Maresias, aguardem novidades. E a ideia é estar junto com o surf, continuar contribuindo de forma bem sólida, bem consistente, junto com esse produto que é leve, delicioso, tem tudo a ver com essa galera. Aloha! Fala, galera! Aqui é o Fred Leite, presidente da FESC, Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina. Vim aqui agradecer a todos os participantes, a todos os patrocinadores do Curta Mais Floripa, que terminou nesse final de semana, no sábado, com o grande campeão Thiago Camarão e Pro Brasil, que é um evento mundial, profissional, 20 mil reais de premiação. Então, o término do Curta Mais Floripa foi virtual, pois era um evento de verão, fomos a janeiro, fevereiro. Quando ele ia finalizar, em março, tivemos esse problema da pandemia. Como os surfistas estão na água, estão pegando onda, estão todo mundo surfando, a gente trouxe esse evento para o modo virtual. Ele surfando, nós aqui em casa, juízes julgando em casa, todo mundo em casa, e o público votando no seu escolhido para a sua melhor onda. Muito obrigado a ICE, 51 ICE, a Nico Boco, Casa da Água, a toda a galera que colaborou com esse evento. Então, assim, obrigado mesmo a todos, FECA Surfe, a Abrash, todo mundo que esteve junto nesse grande projeto. E finalizamos o Curta Mais Floripa e Pro Brasil virtual. Tudo bem? Queria agradecer a todo o pessoal da Nico Boco pelo ótimo trabalho realizado, todos os colaboradores do IPRO, e também parabenizar todos os atletas que participaram, e em especial o Thiago Camarão pelo título. Hoje, para mim, foi ótimo ter a volta da Nico Boco em um evento mundial como a IPRO. Sempre apoiamos grandes eventos e atletas, mas hoje apostamos em novas promessas e eventos locais. Vemos hoje o modelo do evento como futurístico. Lógico que não vai substituir o campeonato presencial, mas entra como uma vertente para alavancar os novos prodígios do surf. O campeonato teve um formato bem interessante, bem dinâmico. O engajamento entre atletas e o público foi maravilhoso. E para próximas edições, eu queria desejar sucesso e dizer que estamos juntos. Obrigado. Fala, galera. Aqui é o Pedro Batalhin, sócio do Sábio Carneiro, na marca Oxenside. A gente ficou muito feliz com o convite de participar do 51 Ice IPRO, que foi um evento maneiríssimo, com uma participação maciça da galera que votou. Altas ondas, muito bons atletas. A galera arrepiou. um formato novo, que se adaptou bem à situação atual e que foi um sucesso enorme. A gente queria agradecer o convite do Oxenside participar e parabéns a todos. Obrigado. Está aí a palavra dos nossos patrocinadores. Nosso muito obrigado a vocês, porque sem vocês e sem os surfistas, esse evento não seria o sucesso que foi. 51 Ice IPRO Brasil, apoio também da Waves, Casa da Árvore. E por falar em 51 Ice, eu queria mandar um abraço todo especial para o Neto e para o Daniel da Companhia Miller, galera da agência Reds, que produziu o 51 Ice IPRO Brasil, arregaçaram as mangas e fizeram um trabalho alucinante. Quero também agradecer em meu nome, Klaus Kaiser, e também a Paulo Iça, os dois locutores. A gente esteve junto com o Neto durante todas as fases, até a final. E agora a gente vai dar uma olhada nos melhores momentos dos 51 Ice IPRO, que foram o grande campeão. Esse é o 51 Ice IPRO Brasil, vamos aos highlights do round de número 1. E já começamos com esse tubaço do Thiago Camarão em Maresias, seguido por uma bela rasgada. Ele segue na onda. Vamos ver o que vai aprontar o Camarão. Sai voando e completa. Agora a onda do Renan Pulga na Praia da Baleia. Olha que onda do Renan Pulga. Que carvin! Uma onda de tamanho. Manobras grandes. Vem agora Eduardo Mota na Praia Branca do Guarujá. Pancada do Eduardo Mota. Agora a onda do Fabrício Bulhões em Maresias. Sai voando! E olha que tubaço do Caio Costa em Maresias. E agora vem Heitor Alves. Ele é atleta que já foi CT. Vem acelerando, vem acelerando. E sai voando perfeito. Agora a onda de Lucas Tianca na Praia da Vila em Saquarema. Sai voando! Volta perfeito! Agora Lucas Silveira quebrando essa onda na Praia da Joaquina. Matheus Senna de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Sai voando! E agora a onda de Inhã Gouveia em Maresias. Primeiro re-entry. Sai voando e completa Inhã. Agora a onda de Léo Casal na Praia Grande. Que onda do Léo Casal! Que re-entry! E agora mais outra rasgada forte. Vai pra junção sem medo e acerta a junção. Agora a onda do João Chianca. Chumbinho em Itaúna, Saquarema. Rasga e aperte a direção da prancha. Vai lá na base. Outra pancada. E mais uma na final. Agora vem Wesley Dantas na Vermelha do Norte em Ubatuba. E voa muito alto! E de backside vem o capixaba Christian Kimmerson. Pancada do Christian. E outra na junção. E agora olha essa onda do Ian Casal no Riozinho. O Campeche. Que tubaço de backside! Vem o William Cardoso. O Panda em matinhos. Sequência de batidas. Ele pega a velocidade. Outra passando. Mais outra forte. Cuntback. Bate na espuma. A onda segue armando a sua frente. Mais uma batida do William. E aí o Panda manda outra pancada. Destruiu essa onda, William. E agora Arthur Romão na Praia Grande de São Francisco do Sul. Batida forte. Outra passando. E agora ele vai pra manobra de cutback. Uma pequena rasgada. E mais uma batida na junção. A onda agora é do Caetano Silveira na Praia Mole. Sequência de rasgadas de backside. Do Caetano. E finaliza na junção. Agora a onda do André Luiz no farol de Santa Marta. Passeando lá por dentro. Vem Eric Bahia também passeando por dentro. E Maresias. Vai lá na base. Que layback. E outra na junção. Agora a onda do E. Jefferson Junior na Praia de São Francisco do Sul. Belo aéreo. Agora Vitor Ferreira no CCB. Tá meio bom aéreo. E agora de backside Luan Silveira no farol de Santa Marta. Sequência de manobras de backside. Sequência de pancadas. E aí a onda do Isunomé Betero na Praia Grande em Yubatuba. Rasga forte o Isunomé. Vai na base. Outra rasgada. Puxando pra dentro. Vai acelerando. Passa da parte mais cheia da onda. Faz mais um aéreo e finaliza sua onda. Esses foram os highlights do round 1 do 51 Ice Pro Brasil. Marque o melhor surfista da bateria. Nível de Primo é azedo. Mas conhecer o amigo do Primo é 51 Ice Citrus. Viva a comoderação. Este é o Surf Web City 51 Ice e Pro Brasil. O campeonato mundial de surf online. Muito obrigado Marieva. Vamos agora com os highlights das semifinais do 51 Ice e Pro Brasil. que definiram os finalistas. E o primeiro a garantir a sua vaga na grande final. Foi Thiago Camarão com esse tubaço em Maresias. Dropou já com a mão na parede. Botou pra dentro. Andando muito dentro do tubo. E garantindo a sua vaga na grande final. Thiago Camarão de Maresias é o primeiro finalista. E agora a resposta também de uma onda pesadíssima no quintal de casa lá em Saquaremo, Lucas Chumbo. Que tubo, hein? Vamos dar uma olhada no replay? Vamos nessa. Olha só. Dropou no crítico. Olha a grossura do leap que caiu exatamente sobre ele. Ele segurou a onda. Conseguiu botar pra dentro do canudo. Saiu na baforada. Uma onda muito bem surfada pelo Lucas Chumbo. Tá aí 51 Ice e Pro Brasil. Outro que perdeu nas semifinais foi Renan Pulga com esse super aéreo na praia de Camburi. Olha só como voa muito alto o Pulga. Mas infelizmente não deu pra ele. Ele não consegue avançar. Quem vai fazer a final com o Thiago Camarão é Ian Gouveia, que fez esse tubaço na praia de Regência, no Espírito Santo. Olha só. No replay, em slow motion. Free fall. Queda livre do Ian Gouveia já desce lá dentro. Bota pra dentro do tubaço. Sai lá na frente e garante a sua vaga na grande final contra Thiago Camarão. E que final teremos? Esses foram os highlights do 51 Ice e Pro Brasil. Ian Gouveia e Thiago Camarão são os grandes finalistas do 51 Ice e Pro Brasil. Mas fazer jantar à luz de velas é 51 Ice e Citrus. Viva com a moderação. Este é o Surf Web City 51 Ice e Pro Brasil. O campeonato mundial de surf online. É isso aí, Marieva. Portanto, chegamos à grande final do 51 Ice e Pro Brasil. Vamos aos highlights. Está aí mostrando a onda do primeiro finalista Thiago Camarão. Pegando uma onda alucinante e maresia. Já indo pra dentro do tubo. Saindo com o Carvin e acreditando nessa onda. E ainda mais uma na junção. Está aí o Thiago Camarão. O primeiro finalista. Vamos ver o replay dessa onda. Olha o drop no crítico do Camarão. O Leap já caindo por cima dele. Ficou totalmente deep. Ele sumiu na onda. Saiu no tubo. Na cara do gol. Aí ele vai na borda. Faz um Carvin bonito. Puxando pra dentro. Voltando pro time da onda. No meio da espuma. Ele olha pra frente. Vê a parede da onda. Vê que tem chance de mais manobras ainda. Ele prepara. Vai pra mais uma. Tá, Golipe. Já sai rodando. Está aí a onda do finalista Thiago Camarão. Agora a vez do Ian Gouveia. Novamente em Regência e Espírito Santo. Com a sua categoria. Botando pra dentro do tubo. Mais uma onda tubulada do Ian Gouveia. As ondas do Espírito Santo. Mostrando o serviço como sempre. Olha só como ele deu uma estoladinha na prancha. Botou pra dentro do tubo. Saindo a baforada. Que onda também do Ian Gouveia. E esses foram os dois finalistas. E o resultado. O grande campeão. 51 AC Pro Brasil é Thiago Camarão de Maresias. Gostaram? Se amarraram? Cada onda, né? Cada tubo impressionante. Cada manobra. Uns carvens muito na borda. Aéreos. Olha, foi show de manobras. Parabéns ao Thiago Camarão. O grande campeão. Parabéns também para Ian Gouveia. Que chegou a grande final. Abrilhantaram em muito o evento. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos patrocinadores. 51 AC através da companhia Miller. Agência Reds. Que produziu 51 AC na pessoa do Neto e também do Daniel. Obrigado ao Fred Leite. Do Curta Mais Floripa. Presidência da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina. Também o Lucas Euter, da Nicoboco, Mark Nicoboco. E também o Reaper e criador da Oceanside Surfboards, Pedro Bataglin. Também obrigado ao pessoal da Casa da Árvore. E também o Waves. Vamos agora então ao sorteio da prancha. Vamos ver quem é que vai ganhar a pranchinha. Vamos lá então, produção. Sorteio na tela. Vamos lá. Vamos lá. Está sendo sorteado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem será o sortudo que vai levar a Oceanside Surfboards. 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor é... Dá uma aumentadinha na tela, por favor. Aumentada na tela. Olha. Sorteado. O vencedor foi carlos.emanuel. Número sorteado 470989. Então, arroba carlos.emanuel. Você é o vencedor da prancha Oceanside Surfboards. Aqui no 51 Ice e Pro Brasil. Parabéns, garoto. A produção vai entrar em contato com você. Você já sabe, né? O verão está vindo aí. E vai passar o verão com uma pranchinha zero bala. Para você pegar as melhores ondas nesse verão. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Estamos nos despedindo. E até breve. Até o próximo 51 Ice e Pro Brasil. Obrigado a todos. Muito boa noite. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.